MÚSICA Sonho contigo em todos os meus sonhos És divina, és minha rainha Tudo é diferente quando estás só Comigo pessoalmente Nada importa, nada é importante Quando comigo não estás O mundo se acaba, se é mesmo acabado Eu he de sempre te amar, tu serás Sempre um dia, tudo será diferente Perto do Morana, eu espero por ti Abrá sempre um amanhã Sempre um dia, tudo será diferente Tudo mudará Eu espero por ti Abrá sempre um amanhã Queria sentir tanto o teu abraço O calor do teu corpo O teu beijo O teu beijar Sentir as tuas carícias Quero tanto Te amar Eu queria ao chegar à casa Te encontrar A encontrar-te De braços abertos E um sorriso E um sorriso sincero Amor, te amo muito Amor, te amo muito Eu te amo Abrá sempre um amanhã Abrá sempre um amanhã Abrá sempre um amanhã O que não訂閱 kept O que foi ven algum amanhã Um amanhã Um amanhã De тру D Filter E um amanhã Obrigado.